A viatura chegou, Juca também, baixa do Cacau São Caetano e essa é a informação inicial de que esse rapaz durante a madrugada invadiu uma casa, uma família, durante a madrugada desta quinta e olha só, ele tentou fugir depois, não sei o que aconteceu, mas desceu aqui esse barranco parece que ele escorregou, desceu o barranco e morreu aqui na rua essa é a informação que a polícia recebeu, que a nona companhia recebeu de quem invadiu essa casa, não sabemos pra que, se foi pra roubar, pra estuprar alguém, não sei aí cabe o departamento de homicídios investigar, mas parece que na fuga, os moradores acordaram e na fuga ele saiu aqui correndo, escorregou, desceu esse barranco, é uma encosta e aí não resistiu aos ferimentos, a equipe do SAMU esteve aqui, constatou o óbito e agora cabe ao departamento de homicídios e proteção à pessoa investigar mas essa informação que a nossa equipe recebeu seria morador da capelinha de São Caetano e aparentemente aí tentou invadir essa casa, a informação passada aqui por moradores a gente segue acompanhando toda a movimentação, quem tiver também detalhes, mais informações pode ligar para o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública através do contato 181, que é o número direto, é o Disque Denúncia da Polícia Civil as pessoas aqui não passam informações porque a gente sabe que é uma área de tráfico aqui é pesado, é claro, 99% aqui são pessoas de bem, são moradores de bem mas o tráfico existe aqui na Baixa do Cacau então agora a Polícia Militar aguarda a chegada do departamento de homicídios departamento de polícia técnica e o corpo vai ser removido para o IML de Salvador a vítima até o momento não foi identificada Olha, a dona da casa vai falar com a nossa equipe, com exclusividade de madrugada, 3 da manhã, ela ouviu o barulho desse rapaz arrombando a porta dos fundos, correto? Foi exatamente, por volta de 3 horas em ponto a gente ouviu alguém forçando a porta do fundo e ele estava falando o tempo todo perdi, perdi, estou rendido, estou rendido o pai da minha filha tentou conversar e falar que tinha criança dentro de casa mas ele não quis saber, ele forçou a minha telha tanto que a minha telha do quintal está quebrada e a minha porta está arrombada no meio com medo, porque a gente não sabia se ele estava armado, se estava com faca ou alguma coisa a gente correu e eu pedi socorro à minha tia ele saiu, entrou dentro da minha casa pelo fundo, saiu pela frente da porta caiu no chão e foi se rastejando até a ponta do morro e se jogou alguma coisa ele ia fazer, né? de madrugada invadindo a casa de uma família pois é, com criança eu não fiquei para ver, né? peguei minhas filhas e saí, aconteceu isso aí foi pânico? foi pânico, com certeza corri para salvar minha vida e a vida das minhas filhas dizem que é da área da capelinha, ninguém sabe ainda a gente que mora aqui nunca viu ele aqui na área não mas falaram sim, que ele mora lá por cima na capelinha e que possivelmente estava drogado a gente não sabe, né? não tem certeza então, a gente não sabe pra que ele não tenha gostado mas não sabe, né? não sabe, né? então, vamos lá